Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então os judeus com bíblias nas mãos, unanimemente pegaram suas pedras e rangendo os dentes, arremeteram na direção da sua cabeça, do seu corpo, fazendo o primeiro bate. Você entendeu? Ele não está, vai. Ele não está lá no tempo, eu vou ao lado do seu quarto. Olha quem aí nos cantava o que foi amor, se você me era adorado, pois louco, três metros, mais duas vezes. Ele não está lá no tempo, vem ao teu curado, o seu quarto. Olhe bem aí do seu lado, se você quer adorado, que não veio no último encontro nacional e internacional. que agora as coisas mudaram, você não sabe ainda, vai saber, você assistiu o programa Lux Me Alex. Você perdeu. Quer ver? Vira aí, pra eles. Fala pra quem não veio, como é que foi sexta? Olha que muita gente já foi embora, hein? Muita gente não está aqui. Como é que foi sábado? E como é que foi domingo? E como é que foi domingo? São Palmas! Aplausos Aplausos Aplausos